Oi pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Pro vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma receitinha de um lanchinho que fica uma delícia, que são palitinhos de pizza. Fica uma delícia, gente, é bem facinho de fazer. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E pro nosso lanchinho aqui a gente vai precisar de massa de pastel. Sabe aquelas massas grandonas de pastel que a gente vê no mercado? Então, essas aqui. Eu vou usar essa aqui de rolo, mas tem umas que vêm bem certinho no mercado, que são quadradinhos já, bem certinho, sabe? Mas as duas vão dar certo. E de recheio aqui, eu comprei o queijo e o presunto, tá? E também comprei um orégano, que não pode faltar, né? Aí, eu vou fazer assim. Eu cortei no meio o queijo, aí eu ponho uma fatia aqui, outra do lado, e fiz a mesma coisa com o presunto. Joguei um pouquinho de orégano por cima. Aí, eu vou fechar e vou mostrar tudinho pra vocês como é que eu fiz, tá? Então, na hora de enrolar aqui, eu vou confessar pra vocês que esse plastiquinho, ele incomoda, ele atrapalha. Mas aí, você dá um jeito de segurar ele e vai enrolando. Aí, depois de você enrolar, você vai pegar uma faquinha e vai cortar aqui, gente. Aí, você dá mais uma enroladinha. E a gente vai apertar com o garfinho do lado, né? Dos dois lados, a gente aperta com o garfo. E vamos reservando pra fritar, né? E se você tá gostando do vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo quando eu postar. Aqui, eu já enrolei todos os nossos palitinhos, tá? E agora, a gente vai fritar. Eu vou ter que usar uma panela bem grande, né? Porque vocês repararam que ficou grande. Então, tem que ser uma panela bem grande. Vou cobrir ela, vou pôr um tanto de óleo. Vou botar pra esquentar na hora que estiver bem quente. Eu vou colocar aqui pra fritar, tá bom? E aqui, é o mesmo esqueminha do pastel, né? Uma massa de pastel. Na hora que ficar moreninha assim, dá pra gente tirar já e reservar até fritar todos. E os nossos palitinhos ficaram assim, gente. Ficou uma delícia. E é bem facinho de fazer, vocês viram, né? Um petisco pra assistir os jogos, né? Todo mundo vai amar, a criançada vai amar, os amigos. E é isso, gente. Compartilha no grupo da família, tá? Façam aí pra vocês. Me marquem lá no Instagram, vou deixar aqui em cima pra vocês. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E tchau! 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 Tchau!